A gente vê isso aí, tranquilo 45 segundos tem esse tori Segue Nego drama Entre o sucesso e a loma 70, 70, 70 Mas só apanha Cê tá ligado? Eu dou um papo Cê fala que é um mirante menor Mas sua postura é de soldado Cê tá ligado? Você não passa na patente Agora eu vou provando que toninha chapa quente Eu tenho a Zé que é minha família Mas hoje eu vou provar Que pra mim cê é tristeza na mesa Eu não rimei porque outra vez acontece Mas tá ligado? Eu mando que toninha que chega Mandando o Zé na fila Zé na leste Eu te levo como exemplo Na trajetória, se eu me inspirar em você Eu vou pra minha derrota Eu não vou evoluir Cê tá ligado? Por isso que eu chego mandando Rimando o parceiro no empresário do anjo É que é brabo, mas você não é Se liga guerreiro de fé Que agora que eu chego pesado o parceiro no fritário Eu mostro como é Cê tá ligado menor? Agora que eu chego Manda de CEP O seu boné tem ATCPF Cê tá ligado? Eu sou esse artzão Por isso que eu chego mandando o parceiro no empresário O que é que eu chego mandando o parceiro no empresário? Direto de resposta É que é o salmirante? Eu sou ruim pra caralho engraçado que tá 3 a 0 pra mim 45 segundos Aí 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 Na moral Aí 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 Você Aí 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 Como eu não perco tempo Hoje eu te ganho no sangue Já te ganho lá no conhecimento Você mesmo assim, você não aguenta Porque sinceramente Contar o melhor te torne, se aposenta Entende? Então toma a resposta Como você se sente com seu parceiro quente Carregando nas costas Olha como eu faço, esse que é meu sim Sinceramente mano, hoje você vai cair Falou que eu sou ruim Abaixa o seu cedo, duas pernas no teu olho E acabou, tu ficou cedo Faz sacanagem, então pega a resposta Como é que eu faço, mané, que é só pra tu resposta Falou que eu não evoluo E eu tô tranquilo Mas tá tranquilo mano, eu sou da nova geração Entende meu mano, não proceder Vou botar pro boneco e ele rima muito mais do que você Prevou o jogo 7, me faz de bala Encomendo o boneco em 7, te grata, em casa Segundo round, mais 45 segundos, emissão mirante Aí 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 Nego drama Nego drama Nego drama Entre o céu e a lama O MC do reto de verdade E o que faz por fama Você não compreende Como é que não abra na sua mente Por isso que você não compreende Olha seu mano Sou almirante MC Eu faço meu freestyle Hoje você vai cair Como é que eu faço logo meu freestyle Você já vai cair igualzinho caiu o irmão de Gaspari Tu tá de sacanagem Pega logo azulzão Como é que eu vou seguindo no meio da improvisação Entende como eu sou almirante A sua blusa Tem até mesmo aqui um M gigante Tem um M gigante Entende improvisado, é que é gigante Porque não frivou seu merda ao quadrado Tu tá de sacanagem Você não entende Ideologia como hoje eu prego na tua mente Segundo round direito de resposta MC Tony 45 segundos Jephinhos Tamo junto Aí Ó Ó Ó Cê fala de palma Eu chego no É Quem é o divo do Facebook É você Eu chego na levada Eu travei Mas eu chego te matando Menor que na improvisada Cê fala de Fratura exposta Por isso Ó Cê fala de Fratura exposta Eu chego no culto A fratura tá exposta Seu talento Calcule Tu entendeu Por isso Eu chego na punchline Cê quer falar comigo Mas não faz Isso eu fiz Ah Você ganhou de mim Eu chego no repente Não tem isso de perder Ou tu ganha Ou você aprende Você me ensinou E agora eu te ensino Entendeu Como é que funciona Por isso Eu vou chegando Rindo ou não Na levada Eu chego até mandando Rindo ou não Aqui na improvisada Aí Você é almirante Eu chego sobrado Por isso Eu chego mostrando Como faz improvisada Cê fala de mim Eu sou doutor Aí Provando o que dá pra ganhar Sem falar de avô Na batalha Almirante Tony Tony Almirante Na filmagem de manhã O barulho que ele referiu A rima pro estádio do meu mano Almirante Que ele referiu a rima pro estádio do Tony Tony Almirante Almirante Tô de novo Só quem preferiu a rima pro estádio do Almirante Tony 父 Tony Almirante Almirante